O Brasil desenvolveu o próprio tanque, pô, a Vibraia está quase sendo vendida aí, vocês falam em desenvolver tanque, gente? Vocês falam em desenvolver tanque? Que jeito, com essa mentalidade que nós temos no Brasil, como é que nós vamos desenvolver isso daqui? Toda vez que vocês aplaudem essa compra de armas estrangeiras aí que o Brasil faz, vocês estão destruindo a ilustra nacional. Toda vez que canal de moleque vem que se fala com o babaca aí, de comprar eficiências, bobagens aí, vocês estão destruindo a ilustra nacional. Vocês tomam na cabeça, não sabem por quê, né? Uma Vibraia na vida toma na cabeça, vocês não sabem por quê. Não tem condições, gente. Não tem mentalidade para isso. Você tem que ter gerência, políticos comprometidos com isso, tem que ter um gerentão. O Brasil precisa de um gerentão da área de defesa, aquele cara que chega, vai sentar com as empresas e falar, você vai vender tanto por ano aqui porque a gente vai garantir a tua compra. O Brasil precisa disso, ele não tem. Começa da base, a nossa mentalidade é horrorosa. Aqui você compra um helicóptero dos Estados Unidos, aí a molecada só falta babar, cara. A dita mídia aí só falta babar. Faz matéria, ah, helicóptero, a salvação do mundo, porra, não é, meu amigo? Toda vez que você compra insumo aí de fora, você está arrebentando a indústria aqui dentro. Eu tive o M16, tive o FAO, tirei com tudo. 16, FAO, Magne, P12, Beretta, o que vocês podem pensar? Não, não é só falta de nacionalismo do governo, Cleiton, da sociedade também, né? Da sociedade também. A sociedade não tem a visão nacionalista. Você vê o outro veio falar bobagem aqui do Reino Unido? A sociedade não tem visão nacionalista. Se você não tiver uma visão tua, o chinês, ele, ó, o chinês, ele não foi bobo. O que que ele fez? Pois é, Dion, aqui é um canal brasileiro mesmo. Aqui a gente briga pelos interesses do Brasil. Olha, eu vou contar a história pra vocês. O chinês sempre dependeu do armamento russo. Quando acabou a Guerra Fria, eles fizeram o possível pra comprar equipamento americano. E compraram. Pouca gente sabe disso. O chinês comprou muito material militar americano. Comprou muito material militar dos Estados Unidos. Provável, mas eles desenvolveram as coisas lá, né? Então, a indústria, qual é o negócio da indústria de defesa chinesa? Eles produzem tudo o que eles precisam. Não depende de ninguém, cara. Você vai falar, eu vou fazer um embargo pro chinês. Boa sorte pra você, né? Produz tudo. Tudo que você pensar, ele faz. Ah, eu vou fazer um embargo. Você vai embargar o quê, cara? Você vai embargar o quê pra mim? Eu fabrico tudo, eu faço embargo. Se der bobeira o computador com o qual você assinou esse embargo aí, foi feito na China. O povo não percebe isso.